A polícia militar registrou um homicídio em um bar na rua Maracanã, no bairro Dom Bosco. A vítima foi Elias Donizete da Silva, de 48 anos, conhecido como Lil. Ele levou três tiros. O suspeito fugiu em uma moto e não foi preso. A polícia civil investiga o caso. Foi realizada uma solenidade para a troca de chevia do 6º Comando Operacional do Corpo de Bombeiros. O coronel Hernande Brandão Davi foi para a reserva e quem assumiu no lugar dele é o coronel Giovanni Barbosa. O evento aconteceu no Espaço Cultural da Urca. Nós temos um novo plano de comando da corporação, onde prevê a expansão dos trabalhos do Corpo de Bombeiros em todo o estado de Minas Gerais. A comissão nomeada pelo prefeito para apurar a situação financeira da Santa Casa decidiu pela demissão da superintendente Renata de Cássia Cassiano dos Santos. Para o lugar dela, foi nomeado a Zerzenum Junqueira, que assume a partir do dia 5 de março. Além disso, nos próximos dias o prefeito deve mandar para a Câmara Municipal um projeto que prevê repasse de 6 milhões de reais do grupo DME para o hospital. O hospital, nessas condições, que deve tanto para médico, tanto para fornecedor, ele não tem condição de funcionar. Agora, é uma dificuldade para a gente aqui, depois dessa avaliação da comissão paritária, como é que nós vamos fazer para que o hospital volte a funcionar plenamente. Dentro da disciplina Práticas na Comunidade, alunos do curso de Medicina da PUC Minas, em Poços, acompanham o dia a dia de uma unidade básica de saúde. Não apenas o trabalho do médico, mas de todos os profissionais. A empresa pública DME Distribuição informou que houve um arrombamento na represa do Cipó. Pessoas entraram em um local restrito e danificaram alguns equipamentos. A segurança deverá ser reforçada no local. Nós estamos já junto com a guarda e com a polícia fazendo rondas para proibir o acesso ali. E se tudo não der certo, nós estamos pensando em outras medidas mais drásticas, algumas medidas mais conservadoras para o nosso ambiente. Obrigado. Obrigado.